Sou treinador de Cédias e aproveito a oportunidade de oferecer a Stéipas que está a dar para divulgar um bocadinho aquilo que é a modalidade ao repartido da Stéipas e neste caso a equipa de Cédias. Gostava também de alguma forma que o povo da Stéipas, os aficionados do clube, nos pudessem apoiar nos nossos jogos, nomeadamente em casa. E era esta a oportunidade que eu queria deixar aqui. Visto que os campeonatos são extremamente competitivos e que também estamos numa situação muito delicada porque vimos que três jogos fora, três derrotas competitivas. Gostava de aproveitar então essa oportunidade que gostou a dar de poder convidar toda a gente no próximo domingo a podermos apoiar aqui contra o Viana, que é o jogo difícil e é importante para nós e aproveitarmos de alguma forma esse apoio para também virarmos um bocadinho o ciclo que tem sido o nosso ciclo deste mais recente de notas.